Olá pessoal, aqui é o Spinosaurus Gamer E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no Dancer World Mobile E hoje eu vou falar sobre os novos Spinosauros que foram meio que confirmados aqui pro jogo Então pessoal, dá like, se inscreve no canal, comenta, compartilha aqui no sininho das notificações Pra você receber todos os desculpados aqui no canal Chega de enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, vocês sabem que recentemente aqui no jogo, né? Teve uma atualização nas animações aqui, né? Dos Ceratopsílios, né? E, né, essas animações, né? Foram a vencedora de uma votação que o Tim Morton fez, né? Boto aqui pra vocês verem, né? A votação, como foi Aí teve quatro tópicos Essas animações dos Ceratopsílios, né? Umas coisas aqui pro mapa, né? Umas partes novas foram o mapa, alguma coisa assim, quando entendi direito E aí teve a parte que nos interessa pra esse vídeo, né? Que são os novos dinossauros, né? Bom, teve duas opções, né? Com dinossauros novos A primeira era os novos saurópodes, né? Que era o Argentinossauro O Sauroposseidon E O Paralitita, né? Saurópodes aí bem grandões aqui Que viriam pro jogo, né? Normalmente nas próximas atualizações eles virão, né? Já que tava na Enquete que o Tim Morton fez, né? E os próximos eram os Dinosaurinhos Um dinossaurinho Um pequenininho E uma ave, né? Que é o Microraptor, né? E O Arqueopteryx Que é uma ave, né? Seria a primeira ave Que viria pro jogo, né? Bom Eles teriam um sistema, né? De Pular de uma árvore pra outra, pessoal Vou pegar aqui o Dimorfodon Pra fazer uma simulação pra vocês De como seria Seria mais ou menos o seguinte, ó Eles planariam de uma árvore pra outra O Arqueopteryx já chegava pra voar Mas o Microraptor não Então Seria mais ou menos o seguinte, ó Vou gastar toda aqui a histamina dele Vou mostrar pra vocês Seria o seguinte, ó Eu vou Vou sentar aqui Eu vou sentar aqui, né? Em uma árvore Eu vou sentar Aí Eu tô aqui Eu tô aqui Eu sento aqui, né? Que eu paro no arvore Aí eu ia pular Aí eu ia pular De uma árvore pra outra Planando Aqui, ó Eu sento Eu tô em cima da árvore Eu tô em cima da árvore Aí eu vou pular, né? Pra E eu pulo pra outra árvore Aí eu vou planando, né? Aí aqui eu vou planando Até ela Pessoal Seria mais ou menos isso Aí depois eu vou lá Pular da árvore Aí eu pulo de novo Aí eu vou planando pra outra árvore Pessoal Uma coisa assim Bem interessante Que Vai vir aqui pro jogo, né? Entre os dois Eu preferi os planadores Que é uma Que é, né? Uma coisa nova Aqui pro jogo, né? O novo é sempre melhor Então Essa é a parte mais oficial Aqui do vídeo, né? Então agora Vamos pra As especulações Que é sobre Este animal aqui, ó Né? Uma nova linha, né? Dos aquáticos Bom, eu tenho Quatro teorias pra cá Como aqui tem A linha dos molossaurides Bonitinha, completada Aqui dos peixes Completada E essa aqui do meu Não tá completada Porque Era pra ser a linha Dos plesiosaurides São aqueles Animais, né? Do pescoço longo, né? Que Eles são Eles são Para incluir o terossauro, né? E Só que aqui Não foi completado Com esses animais Vem Foi os pliosaurídeos Que são esses aqui Tem a cabeça Mais parecida Com crocodilo, né? Com robusto Né? E Aqui nessa linha Poderia ser A continuação Dos plesiosaurídeos, né? Aí poderia vir Pra cá O plesiosauro O futabassauro O elasmossauro, né? Teoria Ou aqui Poderia vir até Ou aqui, né? Poderia vir até Mesmo Só esse bicho aqui Não viesse mais Nenhum outro aqui, não Viesse só O cronossauro Que, né? É o maior Plesiosaurídeo É o maior Pliossaurídeo, né? Pessoal Não confundam Mas eu acho Que é mais provável Ele vir Como Game Pass, né? Bom Aqui poderia vir Então Novos animais Tipo Os ictiosaurídeos Que é a família Do ictiosauro Que são aqueles animais Que parecem Um golfinho, né? Poderia vir Ictiosauro O Oftalmossauro E o Xonissauro, né? Pessoal E também, né? Ou poderia vir Os Crocodilomorfos, né? Que aqui no jogo Só tem O Sarcossucos, né? Pessoal Sarcossucos É esse Crocodilão Aqui do jogo, né? E pessoal, né? Poderia vir Outros Crocodilomorfos, né? Aqui pro jogo Nessa parte aqui Dos aquáticos Tipo O Crapossucos Deinossucos O Purosauro, né? Que seria bem interessante Se viesse Ou aqui Poderia vir Até mesmo Espinossaurídeos, né? Família do Espinossauro E do Baryonyx, né? Poderia vir Já imaginou? Ia ser muito legal Se viesse Tipo Irritator O Ictiovenato Ou até mesmo Sucomimos, né? Pessoal Bem Isso aqui é a parte 1, né? Porque Eu não tenho muita Especulação Mas aqui Eu tô pegando Mais informações Informações assim Mais concretas, né? Então, pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou Dá like Se inscreve no canal Comenta Compartilha E ativa As notificações Pra você receber Todos os vídeos Que eu posto Aqui no meu canal Tchau 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 Tchau